Gays, lésbicos, simpatizantes. Depois, teve uma manifestação em Brasília, que as lésbicas foram em Brasília, eles vieram colocar as lésbicas na frente, com LGBT, aí veio o T também. Aí, um certo tempo, um dia eu dormi, quando eu acordei, eu descobri que eu sou uma tiranossauro, porque eu descobri que tem trinta e tantas nomenclaturas de identidade gênero no metrô de Nova Iorque para você denominar a sexualidade de alguém. Então, esta grafia que se ocupa tanto, que os youtubers, os militantes falam tanto, a invés de todos... Linguagem neutra. Todas. O brasileiro não escreve nem português, vai escrever essa alternativa, gente? É. Eu tenho um sobrinho que é pedagoga, ela é obrigada a lidar com o adolescente, que chega no segundo grau sem saber o desenho da letra. É. Sem saber o desenho da letra A. Escola pública, então, é pior, porque escola pública não se pode reprovar aluno, porque se... Vai passando. Não, se reprovar, perde o subsídio do governo. Vai passando, a Deus dará. Chega onde estava certo, a pessoa não sabe nada. Sabe nem o desenho da letra. Tinha um menino que não aprendia a escrever o Wellington, que não sabia que o Wellington era com G mudo. Nossa. Aí você vem falar ainda de escrever com todos, eu falo, conversa pra boi dormir, isso não... Eu te juro. Você fala isso, sabe o que você vira? Ai, a Nani é muito de outra época. A Nani é uma tiranossauro, eu sou uma tiranossauro, eu sou. Mas eu falo muito bem o português que me foi ensinado. Já a coisa que eu sei é falar e bem. Então o pessoal quer fazer uma coisa de... Ai, todes, todes... Como se isso fosse a coisa mais importante. Fui fazer um evento pra BRAC, Associação de Roteiristas. Boa noite a todos, todes. Quando assentou todes, eu falei, prefiro Nescau, querida. Vai se foder, vai se... Não, pelo amor de Deus, vai se foder. Que isso? Todes? Não, não, Nescau, por favor. Nescau, por favor. Que isso? Não, não, né, gente? Não, então essa grafia eu só conto. Agora, conta o movimento, meu bem, deixa eu te falar uma coisa. É muito importante se cria em leis, mas, infelizmente, as leis que foram criadas no Brasil não foram oriundas de movimento nenhum. O pessoal, hoje em dia, com essa linguagem de internet, criou-se uma filosofia de vida. Falei isso, falo pro Pedro do... O Pedro, como é que chama? Ai, gente, põe na roda, que é um site maravilhoso. Hoje em dia se cria uma coisa, sabe o quê? É uma cultura totalmente publicitária, profetária. As pessoas fazem aqui, mas não fazem aqui. Você falou que é da boca pra fora? Da boca, só pra internet ver. Então ficou na moda, a artista fala o que o povo quer ouvir. Arrotar a virtude. Virtude, isso tá na internet muito bonita. O que é militar pra você, meu bem? É você ouvir uma notícia que sabe Deus que é hoje. Me mandaram uma nota de uma notícia que eu falei, não, isso não é possível, isso não aconteceu. Mostrando uma história do Mário Quintana, pra quem não sabe quem é Mário Quintana, é um autor gaúcho que escreveu coisas lindas e alguém pôs na internet que é terra de ninguém que Mário Quintana tinha sido expulso do Hotel Majestic lá em Porto Alegre, com as coisas jogadas na rua, com a mala que o cara fosse o velho, uma cena de terror. E aí o Falcão, o jogador, ficou sabendo que o Mário Quintana estava passando por aquilo, foi lá, pegou o carro dele, pôs no carro dele e levou o Mário Quintana pro hotel e falou pro gerente, por favor, o senhor Mário Quintana é ótimo. Quanto que é? Pra vida toda. Por quê? Porque o Falcão era dono do hotel. Mentira, não aconteceu isso. Aí na hora eu vi aquilo, eu peguei e mandei pra um ex-secretário meu, que é gaúcho, falei, Wagner, eu recebi isso aqui, pelo amor de Deus, eu vi direito, isso aqui tá certo? Eu nunca vi falar dessa história direito. Ele falou assim, peraí que eu vou saber se é isso lá. E tá aqui, ó, o Julga Kifuri conta a verdadeira história do poeta Mário Quintana. Aí ele falou, prezados amigos, eu saí de esclarecer algo importante sobre o que ocorre na internet a respeito do meu querido parceiro e mestre Mário Quintana. Está sendo divulgado um texto que diz que Mário Quintana foi despejado do hotel Majestique e teve suas malas colocadas na calçada que o porteiro teria dado no casaco e dito, toma, seu velho, jogador de futebol. Aí que o jogador de futebol, o Falcão, ficou sabendo, mas tinha muita admiração, respeito e gratidão, teria passado naquele exato momento e recolhido como mendigo. Isso não é verdade. Com toda a admiração que tem pelo Paulo Roberto Falcão, um dos maiores jogadores da história do Brasil e do mundo, pessoas boníssimas de caráter general, enfim, o que realmente aconteceu foi que Falcão acolheu de forma graciosa e vitalícia o poeta em seu hotel royal, mas não foi desse modo humilhante descrito. Suponha que o autor de Boa Fede está aqui na internet, pode procurar, julga que fure. Então, estou dizendo para vocês que essa cultura que tem hoje em dia de panfletagem virtual é terra de ninguém. Porque neguinho hoje não precisa ter nem formação acadêmica para escrever, porque a pessoa não tem nem ofício de virar youtuber, a pessoa não tem fundamentação, nem vou dizer empírica, empírica é quando você passou pelo aquilo para falar. Tudo que eu falo com vocês, eu falo da minha vida empírica. Eu vivi, eu nasci, eu estava lá. Eu nasci há 10 mil anos atrás, a louca. Então, assim, o que fica na internet hoje em dia é esse monte de galinha da Angola dando opinião sobre tudo. Você feirando coisas que não sabe o que está falando. Não tem nem profissão vira pessoa pública. Pessoa pública no meu tempo, na minha terra, era puta. Era pessoa pública. Puta. Então, você tem que tomar cuidado para não consumir esse tipo de coisa, porque isso vai para... Gente, estendeu para tudo, até no movimento LGBT. Agora, a coisa que eu posso falar com conhecimento de causa, que eu sei que é assim, eu sou uma exceção, porque eu tive uma mãe realmente fora do contexto. Eu tive uma mãe que me adotou, me abraçou, me acolheu e fez com que a minha família fizesse isso. Quando eu digo minha família, eu digo meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, minha querida Cíntia. O assunto aqui, que você está indo contra, é o Ilinile. Sim, dialeto não-benário. O Ilinile. Mas isso é o quê? Vai ser um projeto? O que vai ser essa história aí do Ilinile? O Ilinile é uma invasão que uma elite pseudo-progressista tem feito nas escolas e nas faculdades. Eles estão implementando, implantando o dialeto não-benário de forma sorrateira, como quem não quer nada nas escolas e nas faculdades, por meio de, por exemplo, querides alunês, sabe? Só que o interessante é que é impossível escrever um parágrafo minimamente compreensível nesse dialeto. Então, o que a gente vê, na verdade, é mais uma vez a utilização de minorias por parte de políticos, para quê? Para ganhar votos. Movimentos, identidade. É, exatamente. Pega aquela minoria e fala vou te dar voz. Só que é uma voz que são pessoas que não correspondem nem a 1,2% da população e, com isso, a gente exclui os cegos, eu já falei isso aqui, que fazem leitura por meio de softwares. A gente exclui os disléxicos que têm tanta dificuldade com as letras. A gente exclui os surdos que precisam compreender por leitura labial. Ou seja, defender, sei lá, o ensino de libras, defender uma compreensão melhor em relação ao autismo, ninguém faz. Por quê? Porque não lacra. Agora, tudo... E é uma minoria. Exato. Agora, tudo que diz respeito à ideologia de gênero, gera conversa e fugir. Mas isso é importado de Estados Unidos? O mundo inteiro tem esse... Mas onde pintou isso? Eu não sei te falar onde exatamente. Sei que no Canadá tem uma grande aprovação. Internacionalmente, o que a gente... Pessoas muito ricas. Modernas. Países muito ricas. Acontece que a língua inglesa não tem esse marcador de gênero. Então, eu não sei muito bem desse movimento que a Cintia acabou de falar no Canadá, porque o Canadá tem o francês, sim, mas tem, né, predominantemente lá, o inglês, e que a língua inglesa não tem um marcador de gênero, né? Então, a gente observa que a Turquia é uma linguagem fluida, é uma linguagem neutra. Eu acho que a melhor palavra para se falar é uma linguagem neutra. Então, a Turquia tem a linguagem neutra, o inglês é neutro, assim como outros países. Concordo plenamente com o que Cintia falou. Até acredito que possa, sim, haver uma influência política, assim, nessa briga por essa implementação dessa linguagem. só a binária dessa linguagem neutra. Porém, só da gente estar aqui, nesse programa, né, podendo debater sobre isso, já é interessante, porque a gente suscita o que? As minorias, a diversidade. Agora, uma coisa que eu gostaria de utilizar é o seguinte, numa sala tem dez mulheres e um homem. A gente fala o quê? Todas ou todos? Todas. Porque todos já... Mas essa que eu posso, é a origem gramatical. Espera aí, calma. A origem gramatical da linguagem não binária é neutra. Exatamente. Todos abrange, todos e todas. É, é. O marcador é masculino. Não é masculino. Não é masculino. Não. O todos no latim é o todos e todas. O marcador diferencial é que é o feminino. A língua portuguesa vem do latim. No latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Na passagem do latim para o português, o neutro desapareceu e o masculino passou a fazer o papel do neutro. Então, quando eu digo boa noite a todos, eu já me refiro a todas. Se eu digo boa noite a todos e a todas, é uma redundância. Se eu digo boa noite a todas, é uma imbecilidade. Fala mal do todos. Lacrou. Mas assim, eu gostei que agora a Cintia, então, ela explicou. Existia antes, no latim, o neutro. Exatamente. Que era todos com o elo. Agora estão tentando falar elo, delo e tal. Meu Deus. Assim, só de a gente estar explicando a evolução da língua para vocês aqui, eu já acho que já é alguma coisa. Só de a gente explicar que isso, na verdade, é uma imbecilidade. Que isso, na verdade, é uma aberração linguística. Na França, a gente está falando dos países. Na França, foi proibido. A França proibiu na escola. Proibiu nas escolas, nos documentos públicos e nas universidades. E a Académie Française, que é o mesmo, um órgão semelhante ao que a gente tem aqui, que é a Academia Brasileira de Letras, falou, abre aspas, trata-se de uma aberração linguística. Fecha aspas. Por quê? Porque dificulta, gente, a compreensão de textos para uma criança, para um adolescente. Dificulta, o que não é para ser dificultado. Aí o povo fala assim, ah, mas a língua, ela evolui. Ela está evoluindo. Ela evolui. Tá, mas a gente falava vossa mercê, depois virou vossa mercê, depois virou você. Vai facilitando. Isso, foi natural. Não havia ninguém assim. Você não fala todos, seu homofóbico, seu não sei o quê. Está um saco. A gente está vivendo um patrulhamento linguístico que ninguém merece. E aí muita gente fala assim, pô, mas a língua portuguesa foi se transformando ao longo do tempo, verdade? Uma transformação natural e orgânica, certo? Normal, porque a língua portuguesa, qualquer língua é uma língua viva. E aí por isso que ela se transforma de acordo com o falante. E quando chega nos tempos de hoje, as pessoas falam assim, ah, então é por isso que agora vai mudar para isso. Não, calma. Uma coisa é a transformação orgânica da língua e natural. Outra coisa é uma transformação artificial. Imposta. Isso, uma mudança imposta. Então, vamos lá. Quando a gente fala da linguagem neutra, que é uma linguagem falada por um grupo social, e aí eu quero separar bem aqui. A bandeira de, olha, a gente quer ser ouvido, essa é válida pra caramba. Toda bandeira de minoria são válidas pra caramba. A gente precisa olhar para as pessoas e dar voz para as pessoas. Então, ok. É a bandeira. Mas eu não posso falar assim, olha, vamos enfiar a água lá abaixo disso aqui de forma artificial. Artificialmente não funciona. Então, a língua, ela vai se transformar de forma orgânica. Até onde ela chegou aqui, de forma orgânica. Essa linguagem aqui, ela é uma linguagem artificial. E aí eu vou pegar como base Ivanido Bechara, que é um dos maiores linguistas do Brasil hoje. Assim como um grande amigo meu, Fernando Pestana. A gente não pode mudar a estrutura da língua. Pensa num prédio. Se eu tirar as estruturas do prédio, o prédio rui. O prédio não fica em pé. E a língua também é assim, ela tem uma estrutura. Essa estrutura é a gramática. É a norma padrão, vamos dizer assim. Aquilo que nós temos até aqui, que foi essa construção que eu contei agora nessa historinha toda. E isso não vai, não tem como tirar os pilares agora e colocar um outro tijolo aqui que apareceu agora. Não tem como. Isso não dá pra acontecer. Então assim, eu preciso entender o estudo da língua, eu preciso entender de língua portuguesa pra poder falar sobre língua portuguesa. Eu como estudioso da língua, eu posso falar de língua portuguesa. Mas se eu não conheço a língua, eu não posso falar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Acho que linguagem artificial não cabe aqui. Ah, mas daqui 100 anos isso vai acontecer? Se for de forma natural, sim. Mas se for de forma artificial, não. Então hoje, ah, eu vou fazer a prova de vestibular do Enem. Beleza, vou fazer a prova de vestibular do Enem. Vou escrever lá com a linguagem neutra, porque eu quero escrever assim devido ao meu grupo social e tudo mais. cara, desculpa, mas prova de vestibular é norma padrão. Ah, mas eu vou entrar na justiça. Desculpa, é norma padrão. Por que norma padrão? Porque todo mundo do Brasil inteiro precisa ser padronizado pra que todo mundo entenda. Pra que funcione como uma identidade de um povo. Então, não é querendo enfiar a goela abaixo, assim, né? Ah, eu quero... Não, calma. Porque, por exemplo, vou entrar no outro ponto aqui. Geografia, né? Quando surgiu o terraplanismo. Terraplanismo, na geografia, a gente sabe que não é verdade. É falta de estudo, falta de conhecimento. Antivacina, na biologia, também é falta de estudo, falta de conhecimento. Me parece muito isso. Sabe? E aí, é a questão também que se politizou tudo. E quando se politiza ciência, dá ruim. Não dá pra politizar ciência. E a língua portuguesa é uma ciência. Então, não dá pra gente politizar também. Então, assim, as bandeiras são importantes, a gente precisa escutar todo mundo, dar voz pra todo mundo. Eu valorizo todo mundo, né? Acho que é importante isso. Mas, dentro da língua portuguesa não cabe essa realidade da linguagem neutra hoje. Porque a norma padrão é a que vale. E se a língua mudar, ela vai mudar de acordo com a norma padrão, num processo natural. Ah, mas peraí, mas a língua portuguesa é machista e tal. Não é. Não é. Por quê? Como eu contei a historinha lá de trás, né? Nasceu lá no latim. O latim tinha o gênero neutro, masculino e feminino. Com essa história toda que eu contei da construção da língua, o gênero neutro em língua portuguesa foi absorvido pelo masculino. Ou seja, virou uma coisa só. Então, quer dizer, quando eu falo assim, sejam todos bem-vindos, nesse todos tem masculino e feminino ali dentro. Tem tudo junto. Então, todos os gêneros. Não só masculino e feminino. Tem masculino e feminino e todos os gêneros possíveis. Não precisa falar todos e todas. Porque o neutro já está dizendo que é pra geral, pra possibilidade de qualquer pessoa. Entende? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, eu até queria entender mais qual é a dor das pessoas quando as pessoas falam sobre isso. Ah, precisa mudar. Mas eu preciso entender melhor até essa dor. Qual é essa dor? Essa dor eu preciso entender, mas a gente não pode pegar essa dor e querer fazer isso que só pela língua vai ser suprido. Porque a dor de uma bandeira de uma minoria, infelizmente, a língua não vai sanar. É outra coisa que vai sanar. Entende? É um outro tipo de política social. Não é pra ser lutada agora, tem outras batalhas muito mais importantes de gente que é discriminada, que está morrendo por causa de raça, por causa de... É isso. Então, assim, acho que precisa mudar um outro tipo de cabeça, um outro tipo de postura social em relação a isso. Não é esse tipo de batalha que tem que ser feita. A batalha é outra. A batalha é muito mais profunda em relação a isso. Com certeza. Com certeza. E aí